Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar aí sobre recuperação capilar, né? Venho trazer pra vocês aí a evolução do meu cabelo no último ano, que foi um ano de mudança, né gente? Quem me acompanha aí há algum tempo sabe que eu sou uma pessoa assim viciada em mudar a coloração dos meus cabelos, eu gosto de descolorir os fios, eu gosto dessa possibilidade de um dia ser uma pessoa e do outro dia ser uma pessoa totalmente diferente. Só que ano passado eu abusei um pouquinho da força e da resistência dos meus fios, né? Eu fiz mechas, passei marçala, limpei o marçala e mudei pro marçala mais roxo, depois pro marçala mais vermelho. Quase todo mês eu tava mudando a coloração dos meus fios e isso acarretou alguns problemas, né? Tanto que eu tive dois cortes químicos aí ano passado, claro que não foram assim cortes químicos tão significativos, mas aconteceram e ainda hoje, né? Tem resquício desses problemas que eu tive aí no meu cabelo, eu tô ainda nesse processo de recuperação capilar, ainda é um processo que eu estou passando, eu ainda não finalizei o meu processo de recuperação capilar, porque isso realmente não acontece da noite pro dia e é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês. Eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu falo sobre recuperação capilar, mas vamos frisar mais uma vez porque nunca é demais lembrar, né? A recuperação de um cabelo bastante sensibilizado, ela não vai acontecer de um dia pro outro e não vai ser um produto milagroso que vai fazer com que isso aconteça. É preciso, né, que você tome algumas medidas, algumas decisões pra que isso realmente aconteça aí na sua vida. Não somente quando você tá num processo de recuperação do seu cabelo, mas qualquer coisa que você queira realmente uma evolução na sua vida, é preciso tempo, é preciso dedicação e paciência. Então, assim, a primeira coisa que me deu start realmente de começar, né, de entrar nesse processo de recuperação capilar de fato, como ele realmente deve acontecer, foi no meu último corte químico, né, gente? Porque geralmente as coisas, assim, que acontecem na nossa vida, que fazem com que a gente tenha realmente uma evolução, acontece com algum problema que aconteceu na nossa vida. Dificilmente tu vai tomar um rumo diferente na tua vida se tá tudo indo de acordo com o que tu quer. Preciso que dê algum problema pra que tu se toque e veja que aquilo realmente não tá dando certo. Não adianta tu querer, né, um resultado diferente se tu tá sempre fazendo as mesmas coisas e sempre cometendo aí os mesmos erros. E no meu caso, o erro era descolorir o meu cabelo todos os meses, fazer coloração de 15 em 15 dias, o meu cabelo realmente não tava aguentando. Então, no meu último retoque de coloração, que eu tive o meu último corte químico, né, eu lembro que eu tava secando o cabelo ali na sala e os cabelos estavam voando pela sala, porque o meu cabelo ficou muito emborrachado, muito sensibilizado, e o cabelo realmente se partia só de passar o secador assim pra tirar o excesso de umidade. E eu lembro que eu não fiquei, não entrei em desespero, porque geralmente quando acontece alguma coisa no meu cabelo, eu entrava em desespero, e nesse dia eu não entrei em desespero, eu continuei secando o meu cabelo e vendo o cabelo voando, e foi ali que eu, né, decidi que aquilo não dava pra mim, que eu não ia continuar com isso, que tava na hora de parar e tomar um caminho diferente. Porque não adianta você ter os melhores tratamentos, aplicar os melhores tratamentos possíveis no seu cabelo, se você não diminui, pelo menos, as agressões que você tá fazendo aí no seu fio. No caso da descoloração, todo mês não tem condições, né, gente? Então a primeira decisão que me fez, de fato, entrar num processo de recuperação capilar foi de parar realmente de fazer descoloração nos meus fios, até que ele tivesse força, até que ele tivesse, né, forte o suficiente pra aguentar um processo de descoloração sem sensibilizar tanto o cabelo como tava acontecendo. Então ano passado eu decidi que não iria mais descolorir o meu cabelo, e iria manter somente a coloração nos meus fios, e ainda continuei com o Marsala. Esse ano, acho que foi ali por março, mais ou menos, eu decidi que iria sair do Marsala pro castanho, porque mesmo, né, a coloração Marsala não sendo tão agressiva quanto uma descoloração, ainda assim, era um processo que eu tinha que fazer frequentemente, constantemente, porque o meu cabelo desbotava com muita facilidade, já que o cabelo tava muito sensibilizado, tava muito poroso, ele não conseguia fixar a coloração, então a gente tinha que tá sempre retocando a coloração dos meus fios, e isso fazia com que o meu cabelo ficasse sempre sensibilizado. Então esse ano eu decidi que iria sair do Marsala e ir pro castanho, né, um tom mais próximo, natural do meu cabelo, pra que eu não precisasse retocar o meu cabelo com tanta facilidade, e assim não agredisse tanto assim os meus fios. Então se você também tá num processo de recuperação capilar, ou tá querendo entrar nesse processo de recuperação capilar, a primeira coisa que você tem que ter em mente, é que você precisa pelo menos diminuir as agressões que você causa aí no seu cabelo. Você não precisa parar de descolorir o seu cabelo. No meu caso eu precisei parar, porque a situação realmente já tava crítica, era aquela situação que se eu descolorisse mais uma vez, não ia sobrar cabelo pra contar a história, realmente não tinha condições. Se você tá nesse problema, né, com esse problema também, no cabelo muito sensibilizado, é melhor você parar de descolorir, ter cabelo pra contar a história, e depois que o seu cabelo estiver mais fortalecido, você voltar a descolorir, do que você passar a descoloração e ficar sempre nesse ciclo vicioso, e trata, e nunca ter o cabelo do jeito que você quer, porque por mais que eu tratasse o meu cabelo, ele não tava do jeito que eu queria, e eu tava com o cabelo fino, o cabelo totalmente quebrado, e nem parecia que era o meu cabelo, gente, porque eu sempre fui uma pessoa muito cabeluda, sempre fui uma pessoa que tive muito volume nos cabelos, e realmente parecia que eu não tinha metade do cabelo que eu tenho hoje. Olha que o meu cabelo ainda tá molhado, tá terminando de secar, quando ele termina de secar o cabelo fica mais volumoso ainda. Atualmente eu tenho bastante densidade aí nos meus fios. Então a primeira coisa foi realmente diminuir as agressões, eu não parei totalmente, porque eu gosto de colorir os meus cabelos. Claro que não chega nem perto do que era no passado, porque foi necessário. E tem vezes que você precisa tomar decisões necessárias, você tem que se tocar, né, e tem que colocar isso na sua cabeça, tem que internalizar, que não dá pra continuar do jeito que tava, e foi isso que eu entendi. A segunda decisão foi quando eu decidi diminuir também as agressões mecânicas, porque em um cabelo sensibilizado, por menor que seja a agressão, ela vai se tornar uma agressão enorme, porque o cabelo já tá muito sensibilizado. É diferente você usar secador em um cabelo que é quimicamente tratado, mas não tá tão sensibilizado assim todos os dias, e você utilizar secador em um cabelo que tá com corte químico, que tá se partindo, né, em um cabelo que não tá tão sensibilizado, o secador, bem tranquilo, você pode utilizar tranquilamente, sem ter maiores danos aí ao seu cabelo, desde que você tenha uma rotina de tratamento adequada aí pra esse tipo de fio. Agora, quando você vem com esse mesmo secador em um cabelo que tá em corte químico, né, aquele probleminha se torna realmente um problemão, e agrava mais ainda o problema que tem esse cabelo. E eu acho que pra mim foi até mais difícil me libertar das escovas secadoras e rotativas, do que dos alisamentos que eu fazia no meu cabelo, porque como o meu cabelo tava muito sensibilizado, eu deixar o meu cabelo secar naturalmente era uma coisa bem difícil, ainda mais eu tendo um canal que falava sobre cuidados capilares, né. Mas enfim, eu tomei essa decisão, eu lembro que foi quando eu utilizei os produtos da linha da Karaokyoko, né, que é a linha Antiporosidade, e foi acho que a primeira resenha que eu trouxe pra vocês com o meu cabelo natural realmente. Não lembro se foi a primeira, mas foi assim a que mais me marcou. Porque o meu cabelo não tava totalmente da forma que eu queria, tava um cabelo mais sensibilizado, um cabelo ressecado, e pra mim é muito complicado falar sobre cabelo, né, eu dando dica de cabelo e aparecer aqui no canal com o cabelo todo sensibilizado, todo ressecado pra vocês. Mas enfim, eu decidi que iria fazer esse processo de recuperação capilar e que eu iria aparecer sempre que eu te trouxer esse resenha aqui pro canal com o meu cabelo natural, pra que vocês pudessem acompanhar de forma fiel esse processo de recuperação capilar e que realmente não acontece da noite pro dia. Então, nesse processo eu também passei pela transição da escova secadora e da escova rotativa. Atualmente eu sou uma pessoa que consigo sair com o meu cabelo molhado, eu consigo sair bem tranquilamente com o meu cabelo natural, finalizar o meu cabelo natural. Nesse processo também o meu cabelo começou a definir mais, porque, né, eu deixei de utilizar com frequência esses instrumentos que acabavam esticando o meu cabelo e tirando mais ainda o aspecto natural ondulado dos meus fios. E isso ajudou bastante também nesse processo de recuperação. Então diminuir as agressões, seja mecânica e seja química, são duas coisas assim que vão te ajudar muito nesse processo, porque já é meio caminho andado. Se você não tem o cabelo tão sensibilizado assim, se você não continua sensibilizando tanto o seu cabelo assim, você vai ter mais facilidade de tratar o seu fio e sentir um resultado com os tratamentos que você vai aplicando à medida que você for aplicando com mais frequência. E eu também sempre tive uma rotina de tratamento bem intensiva pro meu cabelo. A mesma rotina de tratamento intensiva que eu tinha quando fazer a descoloração, eu continuei mesmo após parar de fazer a descoloração, porque o meu cabelo não tinha recuperado, porque eu parei de fazer a descoloração, porque eu tinha escurecido os fios, né? Isso realmente não acontece. Tem gente que acha que tá com o cabelo bem sensibilizado, vai escurecer o cabelo e vai resolver todos os problemas, e infelizmente não é dessa forma, né, gente? Eu precisei continuar tratando o meu cabelo frequentemente, uma rotina intensiva de tratamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então pra mim não foi um sacrifício, porque eu realmente gosto de acordar, lavar o meu cabelo, passar a minha máscara, passar meu finalizador, eu gosto de todo o processo. Então eu continuei tratando o meu cabelo praticamente todos os dias, muitos tratamentos reconstrutores e muitos tratamentos nutritivos, que pra mim são os que mais auxiliam nesse processo de recuperação capilar, de um cabelo bem sensibilizado. Dentre os tratamentos que me ajudaram bastante, Velaplex número 2, que eu utilizei muito, principalmente quando o meu cabelo tava bem emborrachado, e realmente me ajudou bastante nesse processo. Água de tratamento da Keraziz, que é um tratamento que eu sempre falo pra vocês, que também me ajudou demais, né, a linha antiporosidade da Karol, que também me ajudou muito nesse processo. Dentre outros tratamentos, né, basicamente os tratamentos que eu utilizei no meu cabelo, foram os tratamentos que eu vim trazendo resenhas aqui no canal, ao longo do ano. Então eu já ia testando e vendo se dava certo no cabelo, se ajudava nesse processo de recuperação, já trazia resenha pra vocês. Tem tratamentos que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu tenho certeza que também me ajudariam nesse processo, mas como eu tô sempre testando o produto pra trazer resenha, não tinha como utilizar tratamentos que eu já tinha resenhado. Eu focava mais nos tratamentos que eu realmente tinha pra trazer resenha pra vocês. E nesse processo também eu comecei a aceitar mais o meu cabelo realmente natural como ele é, né, que é um cabelo ondulado. Eu vi que é normal um cabelo ondulado ter volume, que é o meu caso. Eu sempre tive volume. E era um dos motivos que me fazia alisar o cabelo, porque eu não gostava desse volume todo. Atualmente eu amo o volume do meu cabelo, porque eu vejo que o cabelo volumoso é sinal de saúde, é sinal que o cabelo tá, né, resistente, o cabelo tá firme, tá forte. Então ele não tá quebrando. No meu caso, né, que eu já tenho esse cabelo naturalmente cheio. Então quando o meu cabelo tá cheio, quando o meu cabelo tá volumoso, me dá essa sensação de que tá tudo bem, de que tá tudo certo, de que ele tá forte, de que ele tá resistente, de que ele não tá quebrando. Porque quando eu tinha o cabelo minguadinho, sem volume, o cabelo fininho, é porque o cabelo tava muito sensibilizado. Então atualmente o volume é uma coisa que eu gosto, né, eu vejo que algumas pessoas se incomodam com o volume do meu cabelo, mas eu gosto. E não quer dizer que você não tá tratando o seu cabelo da maneira, né, adequada. Quer dizer que, né, o seu cabelo tá sendo o que ele é realmente, que é um cabelo natural. E além desses cuidados também, que eu tive que me ajudaram muito nesse processo de recuperação capilar, outra coisa, gente, que é indispensável, é o corte, né. Tem casos que não tem o que fazer, que você vai precisar cortar o seu cabelo. Quando o dano é muito extremo, não tem o melhor tratamento do mundo que vá recuperar esse fio. Quando o cabelo já foi bastante sensibilizado, muito processado, não tem, gente. É jogar o dinheiro fora realmente, né, insistir em tratar esse cabelo. Então eu fiz alguns cortes no meu cabelo. O último corte que eu fiz, eu tirei bastante volume, né, pra tirar essa parte mais quebrada aqui de cima, que era onde o meu cabelo era mais sensibilizado, porque foi onde eu fiz mais descoloração. Então cortar é necessário. Se você tá num processo de recuperação capilar, se você passou por corte químico, se o seu cabelo tá muito sensibilizado, você vai precisar cortar. Algumas pessoas vão precisar cortar mais, outras menos, depende muito de cada cabelo. Porque cada cabelo é um cabelo, né, gente. Depende muito do dano que o seu cabelo passou e de como você vem cuidando aí do seu fio. Quanto mais você sensibilizar esse cabelo que já é sensibilizado, mais você vai precisar cortar. Provavelmente se eu continuasse fazendo descoloração no meu cabelo, ou fazendo coloração com tanta frequência como eu fazia, ou utilizando escova secadora, como eu utilizava todos os dias que eu lavasse o meu cabelo, eu, né, provavelmente teria que cortar mais os fios. Como eu diminui drasticamente essas agressões mecânicas e químicas, eu não precisei cortar tanto, né, eu consegui cortar a parte mais sensibilizada e dar um jeito ali na parte que não tava tão sensibilizada assim. E claro, né, uma coisa que você tem que ter em mente é que isso não vai acontecer da noite pro dia, é que é realmente um processo, processos são demorados, é preciso que você, né, se dedique um pouquinho pra tratar o seu cabelo e tenha um pouquinho de paciência, porque você cuidando bem e tendo paciência é só continuar que uma hora o resultado vem. Agora, o que não dá é você tá com o cabelo sensibilizado, querer entrar num processo de recuperação capilar e não fazer nada pra mudar, querer algo novo sem fazer algo diferente, né, isso realmente não existe. Se você quer algo novo, é preciso que você também faça algo de novo pra que esse algo novo aconteça na sua vida. E no caso da recuperação capilar, isso também acontece dessa forma. Nesse processo de se autoconhecer e conhecer as necessidades do seu cabelo vai fazer muita diferença, porque aí você vai saber quando começar um processo de reconstrução mais intensivo pro seu fio e vai saber também quando parar, porque, né, nada em excesso faz bem aí na nossa vida e claro que nada em excesso também vai fazer bem aí pro nosso cabelo. E é isso então, né, gente? Esse é o nosso vídeo de hoje, né, eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma, você que tá querendo entrar num processo de recuperação capilar, ou que está passando por esse processo. Fique tranquilo, tenha força, paciência e persistência que você fazendo as coisas direitinho, uma hora o resultado vai chegar. Esse então é o nosso vídeo de hoje, um beijão e até a próxima!